Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Apocalipse de São João, capítulo 4, dos versículos 1 ao 11. Eu, João, vi uma porta aberta no céu e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta, disse Sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros vinte e quatro tronos. Nele estavam sentados vinte e quatro anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Do trono saiam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas sete lâmpadas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono estavam quatro seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha rosto de homem. O quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos quatro seres vivos tinha seis asas, cobertas de olhos, ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam Senhor nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas. Pela tua vontade é que elas existem e foram criadas. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 150, com o refrão retirado do livro do Apocalipse de São João, capítulo 4, versículo 8b. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto céu, de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa. Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara. Louvai-o com a dança e o tambor. Louvai-o com as cordas e as flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo o que vive e que respira. Tudo cante os louvores do Senhor. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 19, dos versículos 11 ao 28. Naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais O homem disse Muito bem, servo bom Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades O segundo chegou e disse Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais O homem disse também a este Recebe tu também o governo de cinco cidades Chegou o outro empregado e disse Senhor, aqui estão as tuas cem moedas, que guardei no lenço Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste O homem disse Servo mal, eu te julgo pela tua própria boca Tu sabias que eu sou um homem severo Que recebo o que não dei e colho o que não semeei Então por que tu não depositaste o meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros Depois disse aos que estavam aí presentes Tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil Os presentes disseram Senhor, esse já tem mil moedas Ele respondeu Eu vos digo A todo aquele que já possui Será dado mais ainda Mas àquele que nada tem Será tirado até mesmo o que tem E quanto a esses inimigos Que não queriam que eu reinasse sobre eles Trazei-os aqui e matai-os na minha frente Jesus caminhava à frente dos discípulos Subindo para Jerusalém Reflexão Jesus continua seu caminho rumo à cruz Em direção à coroação de seu ministério messiânico Pela sua morte, ressurreição, ascensão Próximo a Jerusalém Jesus conta a parábola dos talentos Na versão de Lucas A parábola das cem moedas Ou das minas Cujo sentido é o mesmo A parábola é inserida imediatamente Antes de Jesus ser aclamado rei Pelas multidões Nas portas de Jerusalém Para esclarecer que o reino de Deus Não era a realidade terrena E seu reinado Não era a detenção Dos poderes Políticos Humanos Ora, os discípulos estavam pensando Que o reino de Deus chegaria logo Que Jesus tomaria Jerusalém Expulsaria os romanos E estabeleceria Israel Como o reino de Deus Sobre a terra Jesus é o nobre que partiu Para um país distante Pela ressurreição e ascensão Para retornar na parúzia Sua segunda vinda Assim como aquele rei Confia o dinheiro aos seus empregados Jesus confia aos discípulos De ontem e de hoje Dons evangélicos Para serem multiplicados Não importa Tanto a quantia multiplicada Se dez ou cinco vezes mais O mais valioso Para o rei Jesus É o empenho do discípulo A nossa tarefa É cuidar dos negócios do reino E nos esforçarmos Para que tais negócios Se multipliquem Até o retorno glorioso Do rei Jesus Nosso Senhor Mas e quanto a nós? Será que temos feito Render os talentos Que Deus nos deu? Ou será que temos sido Preguiçosos? Reflita Tenha um santo E abençoado dia Grave agora Um áudio com a leitura do dia Em caminho para o seu próximo Ou envie um versículo da Bíblia Neste instante Se preferir Compartilhe este vídeo Curta Comente Com o seu amém Deus te abençoe